Vamos agora conversar com o colega Walter Lima, da Rádio Nacional aqui de Brasília, que faz a sua pergunta ao secretário. Bom dia, Walter. Bom dia também para você, muito bom dia ao secretário Humberto Viana. Nossa pergunta está dentro do campo da prevenção, secretário. E eu pergunto ao senhor, o que é preciso ser feito para equipar o nosso Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Naturais, isso para evitar que todos os anos, diante dos fenômenos da natureza, como principalmente a chuva, esse fenômeno possa ser de alguma forma minimizado diante das tragédias como inundações, desabamentos, soterramentos e também mortes. A impressão que a gente tem é que a nossa estrutura preventiva de defesa civil não consegue fazer esse enfrentamento. Então, eu pergunto mais ainda, em termos de equipamentos, o que há de mais moderno no mundo? Nós temos também aqui no nosso gerenciamento de riscos e desastres naturais ou estamos caminhando para essa reestruturação? Mais uma vez, é muito boa a pergunta, porque nós temos... É sempre preciso, é necessário repetir em todos os lugares o que está se fazendo para que a gente possa ter uma compreensão segura de todo o procedimento. E o nosso centro aqui em Brasília, ele existe no papel desde 2005. E, de fato, ele começa a atuar efetivamente com tecnologia, com recursos humanos adequados a contar do ano passado. E como foi que isso aconteceu? Nós fizemos alguns estudos com vários técnicos aqui do Brasil. Fizemos visitas a alguns centros internacionais fora do Brasil para poder compreender qual era o melhor procedimento de se fazer predição. Predição é justamente o que você abordou de uma maneira muito correta. Já que nós sabemos que, em alguns períodos do ano, nós vamos ter recorrência de chuvas, de inundações, de deslizamentos, que são as coisas que mais chamam a atenção aqui no Brasil, são os desastres mais comuns, nós pudéssemos nos antecipar com um trabalho de predição. Então, o Senado, o nosso centro de gerenciamento para esse tipo de controle, ele precisava ser equipado. Então, os equipamentos são hoje... O grande salto de qualidade é um hardware que pode fazer toda a junção das informações, dos equipamentos que controlam o clima e tempo no país. Então, hoje o governo federal dispõe de vários... Em vários ministérios, equipamentos como o Inemete, o IPTEC, enfim, vários órgãos que controlam o próprio CIVAN na Amazônia, têm informações meteorológicas que são importantes. Então, nós estamos funcionando hoje no Brasil com o CEMADEM, que é o centro lá em Cachoeira Paulista, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que recebe esses dados, transforma esses dados num alerta e repassa para a Defesa Civil Nacional o nosso Senado. Aqui nós fazemos uma análise para emitir um alerta para os estados. Quanto aos equipamentos, o que é que é preciso? Nós estamos hoje instalados no CESIPAN, lá no setor policial, uma área de 600 metros quadrados. Você, se tiver oportunidade, Walter, vá visitar. É importante você conhecer o avanço que o governo brasileiro está dando hoje na área da prevenção da defesa civil. E contratamos, estamos em fase de contratação de mais de 50 técnicos, meteorologistas, geólogos, estatísticos, engenheiros. Todo esse pessoal está em fase de concurso hoje pela Defesa Civil Nacional para que a gente possa ter, além da tecnologia, além dos equipamentos, comunicação direta com todos os estados e com todos os municípios brasileiros para que a gente possa ver em tempo real o que está acontecendo e com os experts, com as pessoas contratadas, a gente possa fazer uma análise que possa dar uma garantia de que vamos nos antecipar em retirar pessoas de área de risco. Tivemos a semana retrasada, uma reunião com o ministro Fernando e a ministra Gleisi, capitaneando a reunião, mas sob a presidência da nossa presidenta Dilma e ela nos recomendou que informasse a todos os estados que têm recorrência nos seus períodos específicos que quando fosse emitido um alerta à atitude e à providência dos municípios e dos estados, o alerta sendo alto era de retirar as pessoas de área de risco. Portanto, é um conjunto de ações que envolve vários atores e o governo federal investiu já entre o Semadem e o Senado mais de 30 milhões. Esses investimentos vão continuar porque o projeto é faseado. Nós terminamos a primeira fase do projeto em dezembro e a segunda parte está prevista agora para junho, julho desse ano e se encerrará em dezembro. Eu acho que é oportuno convidar a todos para conhecer o avanço que o governo federal deu nessa área. O Brasil vai se igualar certamente aos melhores centros do mundo. Eu posso afirmar isso sem nenhuma dúvida porque estamos muito empenhados em desenvolver tecnologia e capacidade de predição no Brasil. Walter Lima, da Rádio Nacional AM, aqui de Brasília. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Aproveitando então mais essa oportunidade, secretário. Quer dizer, é comum a gente verificar a atuação do pessoal da Defesa Civil quando a tragédia já está posta, o pessoal chegar para tentar retirar o morador que estabilidade percebe que está em uma área extremamente perigosa, mas mesmo assim reluta, não quer sair. Ou seja, ao que parece, lhe falta a informação necessária. Então, pergunto ao senhor, existe também o trabalho nas defesas civis com a população? Agora há pouco o senhor falou justamente na questão do treinamento, do simulado. Mas existe essa preocupação nesse campo do simulado, da prevenção, de trabalhar com a população antes, já que todo ano sempre vai acontecer ali a chuva, a inundação, a possibilidade do deslizamento de terras. Existe essa preocupação de trabalhar com a população antes do fato em si, para justamente, para que na hora da presença da nossa Defesa Civil, para retirar esse pessoal, ele compreender, esse pessoal compreender a importância de realmente sair e não ficar relutando e permanecer ali e correndo risco de vida, secretário? Existe, Walter. Agora, é preciso que a gente trabalhe, tem uma máxima na Defesa Civil muito antiga. Defesa Civil somos todos nós, né? Todos nós temos um papel na Defesa Civil. E aí a gente se refere justamente ao papel do cidadão. Quando você vê que existe em áreas de risco, a população, ela obstrui os bueiros, ela retira a vegetação natural das encostas, ela faz uma puxadinha na casa, ela contribui para que aquela área de risco se agrave, se atenue o problema. Então, essa relação com a comunidade, essa relação com a população, ela é antiga e ela existe. O que nós temos, na verdade, é uma resistência cultural muito grande. Quando nós vamos a algumas regiões para fazer retirada de pessoas que estão em áreas de risco, o alerta é muito alto e elas se negam a sair do local, você, por aí, você já percebe que nós passamos por um processo de mudança cultural. Eu já tive, em algumas experiências, em outros países, e nós vemos muito claramente que o caminho é a educação. Se você educa a população para enfrentar os desastres, certamente ela vai... Aquele jovem na escola, nós vemos isso muito na televisão, o jovem faz treinamento, por exemplo, no Japão. Para-se um dia para fazer treinamento para enfrentar um desastre. O jovem para, a escola para, esse treinamento é feito. Aquele jovem, quando vai para casa, ele comenta com o pai dele, comenta com a família dele. E aí, há um processo de mudança da cultura. Nós estamos precisando fazer isso no Brasil. Nós já fazemos isso. Agora, essa resistência cultural, ela é antiga. É um paradigma. Nós vamos ter que vencer isso. Mas, respondendo diretamente ao que você perguntou, há sim, há um treinamento com a população, há uma preparação. A defesa civil trabalha com fases, né? A fase de prevenção, a fase de reconstrução, a fase de recuperação, são as fases. E, na fase de prevenção, nós nos aproximamos dos municípios. Trabalhamos diretamente com as CONDEX, as Comissões Municipais de Defesa Civil. Fizemos isso, ano passado, em mais de 20 municípios no Brasil e em mais de 10 estados, que são aqueles de maior recorrência. E vamos continuar fazendo isso. O que eu preciso é que o prefeito me ajude, o governador me ajude e que o cidadão tenha consciência do seu papel nesse contexto. É muito fácil, Walter, cobrar só da Defesa Civil Nacional, porque é que aconteceu e nós estamos chegando depois. Mas, olha, na verdade, quem está lá na ponta é o município. Nós fazemos treinamento, descentralizamos recursos do orçamento e isso se repete. Então, nós temos que cobrar um pouquinho de cada um o seu papel. Obrigado. Obrigado.